Gira a pistola da cintura, joga pro alto e dá um golpe Balança, balança, Glock Balança, balança, Glock Balança, Glock Gira a pistola da cintura, joga pro alto e dá um golpe Balança, balança, Glock Bota pra cantar fazia Balança, Glock Balança, Glock Gira a pistola da cintura, joga pro alto e dá um golpe Balança, Glock Balança, Glock Bota pra cantar fazia Bota pra cantar fazia Balança, Glock 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 Glock Gira a pistola da cintura, joga pro alto e dá um golpe Gira pistola da cintura Joga pro rock e dá um rock Balança, balança, Glock, balança! Bota pra cantar pra tu Balança, balança, bloc Balança, bloc Balança, bloc Balança, bloc DJ DJ Bota 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 E aí